Bem-vindos torcedores e torcedoras, como vocês estão? Estou trazendo os jogos da primeira rodada do Campeonato Carioca. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as tabelas dos campeonatos atualizadas. Deixe o seu like para ter novas tabelas e as programações dos jogos. Vamos aos jogos. Português e Bangu, quarta-feira, dia 17 de janeiro, às 17 horas, no Luso Brasileiro. Botafogo e Madureira, quarta-feira, dia 17 de janeiro, às 19 horas, no Newton Santos Engenhão. Flamengo e Aldaques, quarta-feira, dia 17 de janeiro, às 21h30, na Uína da Amazônia. Vasco da Gama e Boa Vista, quarta-feira, dia 17 de janeiro, às 21h30, em São Januário. Nova Iguaçu e Sampaio Correia, quinta-feira, dia 18 de janeiro, às 15h45, no Laranjão. Volta Redonda e Fluminense, quinta-feira, dia 18 de janeiro, às 21h30, no Raulino de Oliveira. E comente de qual cidade você está assistindo e o time que você torce. Muito obrigado por assistir o vídeo, até a nossa próxima atualização de tabela e rodada.